Tem Civic SI cortando de giro, o Civic SI sem cortar de giro, que eu acho que não deve ser o dono, tem Ford Ka e Camaro acelerando, hoje a Euronite foi insana, então já deixa aquele like, tamo junto e bora com o vídeo. E rapaziada, metinha de 500 likes, já agora, só calar o dedo no like, você mexe o dedo, quem não mexe sou eu. É verdade. E não esquece, está tendo um sorteio do Jetta no primeiro link da inscrição. Agora vamos ver os acelereiros, que o policial está olhando pra gente, olha lá, 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 ainda bem que a gente já gravou os acelereiros, né, vambora. Mano, não acredito, um Camaro e um Ka acelerando, nossa, pai. É isso aí, mano, o Ford Ka e o Camaro aceleraram aqui, pai, mas, mano, deu mó merda, eles bateram lá, mano, aí viraram um só, Ford Ka e Camaro. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Bom, galera, estamos aqui na Vida da Europa, posto Ipiranga. Aqui, ó, bomba de gasolina e bomba a gasolina. Mano, desculpa, gente, eu não aguentei. Um viado ali, ó, um viado ali, ó, gravando um vídeo pro canal. Ei, boquete é cinco. GAY! Falou. Falou, viado. Tá mais rápido, tá? Eu falei na minha... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, viado. Vamos lá. Pega aquela foto monstra. Não, você não vai fazer isso aí, não é pai? Não, o cara não vai fazer isso agora. Não, não, não. Ah, foi esperto. Errou! Ele foi esperto, não foi? Eu queria falar, mas deu ruim. Por que ele não fez isso? Olha lá. Ui! Uma ideia, vamos parar com essa vida de YouTube, já que você tem cadeira, está vendendo aí também. Eu vou fazer carreto arrumado. Que deselegante. Aí, olha. Aí, olha. Você vai pela Futec. Aí, olha. Bom, galera. Aí, está chegando o Dub. Para quem não sabe, esse belo carro... Vou até apontar. É isso aí, galera. O Dub chegou. Para quem não sabe, esse belo carro vermelho está sendo sorteado. Primeiro link na descrição do vídeo, hein, galera. E aí, olha. Pega a monstra, a foto. Pega a Mútuba. Ah... Tchau! Pega a Mútuba. Pega a Mútuba. Pega a Mútuba. hisá. A Mút khiakinª. Pega a Mútuba. Os japoneses invadiram a Alemanha Agora eles estão rodando até de gol Brincadeira, esses JDM não tem chão Os japoneses estão rodando Olha o vengador tarique aí. E assim eles apresentam como que dirige um belo V8, é assim que se deve ter. Se você tem um V8 é para dirigir assim, se não não dirige irmão, deixa para o dono. Vocês viram a BMW e depois passou, se não me engano, era um Senic, né? Comentário aí embaixo, qual ronca mais bonito de nós? Os dois estavam com ronca, hein? Estou errado? Não, pode voltar aí, editor. Não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hora dos foguetões. Aí ó, pega a foto monstra. Mais uma aí ó. Deixa eu te perguntar o que é um carro. É só mostrar essa parte do vídeo, meu irmão. É famoso aqui. É famoso aqui ó. Quer carro japonês aí ó. Toma, né? Aí ó. Aqui, 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 aqui. E aí ó, caralho. E aí ó, caralho. E aí ó, caralho. Toretto Brasileira aqui, galera. Rapaziada, se vocês forem lá nos comentários e colocar pra eu gravar esse carro aqui, eu vou fazer um especial só dele, mano. Faz uns takes nesse carro aí pra galera ver. Olha, o Toretto Brasileiro. Da hora. Vamos saber que a gente vai gravar de qualquer jeito. Deixa eu ver se é de corrida mesmo. Olha. Olha. Acertado. Tá vendo? Tem uns botãozinhos aqui. O botãozinho do capeta. E aí rapaziada, tranquilo. Tem um Lexus LS400. Beleza, mano. Qual é a sua página do Instagram? Tá marcado aqui? Toledo.garage. Beleza, mano. Valeu. Obrigadão, hein? É nóis. Tchau. 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 Tchau.